Estamos aqui, vamos começar já a nossa subida de joelho. Apóstolo Paulo, pastor Joel, pastor Roberto, fala Por essa causa vamos nos colocar de joelho. Deus vai levantar os mil provedores. Nós te colocamos de joelhos e Deus levanta o povo que vai ser provedor da obra de Deus. Haverá até o meia-noite de hoje. Uma grande responsabilidade. Talvez você já se perguntou por que essas igrejas pentecostais e neopentecostais gostam tanto de promover sacrifícios, rituais e campanhas. A minha única resposta para você é que é o meio pelo qual o sistema usa para dominar as massas dentro de um ciclo vicioso que não tem fim. E vai se repetir todos os dias durante o período em que você estiver preso dentro daquela denominação, dentro daquele sistema religioso. Aí talvez você esteja se perguntando aí, Petrosa, então o que é que a Bíblia diz a respeito dos sacrifícios? A Bíblia fala que o nosso sacrifício tem que ser espiritual, irmão. Romanos 12, versículo de número 1. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Está entendendo, irmão? O nosso culto, o nosso sacrifício não é por aparência, irmão, mas sim de forma espiritual. Veja o que Paulo também diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 em diante. Diz assim, Isso tem que ser espiritual, irmão. Não é nada material, como essas igrejas neopentecostais aí estão pregando. É impressionante como as pessoas trocam a ordem dos fatores. Está certo? É uma inversão de valores absurda. Eles acham que sacrificar no aspecto físico, no aspecto visível, é o que Paulo está ensinando nas escrituras, quando não é, minha gente. Aí você deve estar se perguntando, Pedrosa, visto que os sacrifícios do Velho Testamento foram abolidos, nós não precisamos mais sacrificar alguma coisa, Pedrosa? Existe base no Novo Testamento, na dispensação da graça para sacrifícios, visto que Jesus Cristo sacrificou sua própria vida de maneira perfeita? O que a Bíblia diz no Novo Testamento em relação aos sacrifícios? Como eu falei em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, está certo? Os sacrifícios descritos no texto são sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. E quais seriam esses sacrifícios espirituais? Primeiro, sacrifício de louvor. O livro aos Hebreus, que é um livro que tem uma temática mais sacerdotal, o escritor escreve que devemos oferecer a Deus sacrifícios de louvor. Hebreus 13, versículo 5 diz, Então, é assim, a aplicação pessoal desse texto seria da seguinte forma, Sejamos sempre gratos a Deus em todas as circunstâncias e situações, devemos e precisamos louvar o seu nome. Então, primeiro, sacrifício de louvor. O segundo sacrifício que deveríamos desenvolver na dispensação da graça é justamente a prática do bem. Não podemos ser negligentes na prática do bem de uma forma geral, irmãos. Está certo? Isso está em Hebreus, capítulo 13, versículo 16. Observe. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação. Observe. Pois, com os tais sacrifícios, Deus se agrada, Deus se compraz. Ok? Então, a prática do bem seria um sacrifício agradável a Deus na dispensação da graça. A aplicação pessoal é a seguinte. Devemos sempre servir em praticar o bem em relação ao nosso semelhante. Amarese o teu próximo como a ti mesmo. Então, a prática do bem e a questão do louvor são sacrifícios que nós temos para desenvolver na dispensação da graça. Outro sacrifício é a questão da rendição. Você se render à ação do Espírito, como a gente postou em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Lá, o apóstolo está dizendo que nós devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso corpo racional. Então, essa é a rendição espontânea, voluntária do corpo para a atuação do Espírito Santo. A aplicação pessoal diz o seguinte. Devemos render nosso coração ao Espírito Santo e apresentar nossa vida para ser uma resposta nas mãos de Deus e, em obediência, servi-lo. Então, essa também é uma das muitas facetas dos sacrifícios que poderíamos desenvolver na dispensação da graça. O sacrifício da rendição tem também o sacrifício da oferta. Eu vou ler Filipenses, capítulo 4, versículo 18, que está dizendo ali. Desde que Epafodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte com aroma suave, como sacrifício aceitável, aprazível a Deus ou agradável a Deus, como queira. Então, a questão de ofertar é um sacrifício que agrada a Deus. Você contribui e você oferta de forma voluntária, espontânea e proporcional. Amém? Olá, gente! Graças a Deus! Estamos subindo a montanha. Depois da reunião das oito da manhã, está aqui o pedido do povo aqui na Arca, que você vai fazer o seu também, vai trazer domingo, tá? Às oito da manhã, às sete da noite. Vamos apresentar esse manto mais uma vez. É, Bateça do Milagre, gente. Você, católico, espírito, evangélico, vem estar conosco. Você conhece alguém que está desenganado, doente, canceroso. Vem tocar nesse manto. Vem tocar você que é diabético, você que tem um colesterol alto, você que sofre de fibromialgia, inchaço nas pernas. Vem tocar nesse manto você que está desempregado, problema na família. E o milagre vai acontecer nessa terça-feira, às oito da manhã, às três da tarde e às sete e meia. E nós estamos aqui levando a chave, está lá a chave, olha lá. E nós estamos no mesmo espírito, na mesma fé do nosso apóstolo, Valdemiro Santiago. Você vai tomar posse da sua chave e eu tenho certeza que as portas se abrirão na sua vida. E aquilo que for de fechar, também vai fechar na sua vida. As bênçãos de Deus vão ser derramadas aqui no Templo do Milagre da Igreja Mundial do Poder de Deus. Até lá que nós aguardamos vocês em nome do Senhor Jesus. Tem um outro sacrifício que a gente poderia dizer aqui, falar aqui, que é o sacrifício do discipulado. Onde está isso, Pedrosa? Romanos capítulo 15, versículo 16, lá está dizendo assim, a parte B. Para que seja ministro de Cristo, Jesus, entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus. De modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Então, a aplicação pessoal é a seguinte, devemos alcançar e discipular pessoas para que elas sejam uma oferta aceitável a Deus. O ato de estarmos ministrando a palavra para o conhecimento dos leigos, está entendendo? É uma forma de a gente ofertar essas pessoas a Deus e outra, como cheiro suave, como oferta desejável, aceitável a Deus. Amém? Então, na dispensação da graça, o sacrifício é sempre espiritual. O sacrifício de louvor, a prática do bem, o sacrifício da redenção, o sacrifício da oferta e o sacrifício do discipulado. São esses os sacrifícios com base bíblica que precisamos desenvolver na dispensação da graça, irmãos. Então, eu concluo esse vídeo alertando você sobre esses modismos e essas inovações do sistema tenebroso que aprisiona as massas dentro de um ciclo vicioso de campanhas, de sacrifícios, de rituais que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Está certo? O sacrifício que somos comissionados a sacrificar na dispensação da graça é de ordem espiritual. É o sacrifício de louvor, o sacrifício da entrega, o sacrifício da oferta, o sacrifício da obediência, o sacrifício do discipulado. Então, são esses os sacrifícios exigidos por Deus na sua palavra para que pratiquemos. E não esses rituais aí, essas bruxarias que o sistema tenebroso, o sistema corrupto tem produzido, tem promovido dentro do reino de Deus. Eu quero aqui alertar a você, se na sua denominação de você está, promovem essas bruxarias, essas diabruras, está aprisionando você dentro de um sistema vicioso que nunca tem fim. A campanha hoje, a campanha amanhã e a campanha sempre, então fuja de lá, porque isso não é sacrifício agradável a Deus. Isso é um outro Evangelho que não é o de Cristo. Amém? Que Deus nos ajude e nos abençoe em nome de Jesus e até um próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho